Nossos destinos foram traçados na maternidade Paixão cruel, desenfreada Te trago mil rosas roubadas Pra desculpar minhas mentiras Minhas bancadas Exagerado! Colar aos seus pés, eu sou mesmo exagerado Adoro o amor inventado Muito obrigado, valeu! Até uma próxima aqui com Deus! Vamos lá! Se inscreva no canal! Se inscreva no canal! E o nosso amor é verdade Faça cruel Desenferada Te trago em morras As louvas Viva minha mentiras Minhas voltadas Exagerado Jogado aos seus pés Eu sou exagerado Adoro o amor Eu nunca mais vou respirar, se você não me notar, eu posso até morrer de fome, se você não me amar. E por você, eu não vou respirar, se você não me amar, se você não me amar, se você não me amar. E por você, eu não me amar, se você 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 não me Muito obrigado, valeu Nós somos a banda Ideologia Azusa Corre E agora vou apresentar os meninos aqui Por baixo, Léo Silva Da bateria Cinco bandeiras E agora vou apresentar os meninos aqui Já acabou, Jéssica? Muito obrigado Aqui na voz Eu sou o Fábio Guilherme 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 E agora vou apresentar os meninos aqui E agora vou apresentar os meninos aqui E agora vou apresentar os meninos aqui E por você eu atudo Carreira, dinheiro, cabrudo Até as coisas mais banais Tranquilo é tudo Caralho Trabalho 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 Sou exagerado, adoro o amor inventado Jogado aos seus pés, com rio rosa sopada Exagerado, adoro o amor inventado Jogado aos seus pés, com rio rosa sopada Eu adoro o amor inventado Jogado aos seus pés, com rio rosa sopada Exagerado, adoro o amor inventado Exagerado, adoro o amor inventado Aleluia! 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 Raça negra! Raça negra! Raça negra! Raça negra!